Bom dia, meus amores! Aqui é a Andresa com mais uma lição do livro Um Curso em Milagres. Estamos na lição 97, gente. E a lição 97 fala sobre Eu Sou um Espírito. Todo o estudo desse livro, na verdade, de forma prática aqui, ele se refere a uma purificação da nossa mente. Porque ele fala muito de salvação, que nós possamos nos salvarmos, ou seja, limpar os nossos pecados. E onde estão os nossos pecados? Estão na nossa mente. O que são pecados na visão do livro? As crenças, o ego, a nossa limitação, que nós mesmos nos colocamos quando acreditamos que não temos força, quando acreditamos que não somos bons o suficiente, quando nos comparamos, quando vivemos em depressão, em ansiedade. Tudo isso são pecados. Então, a ideia do livro é que você se conecte ao teu espírito pra que você ache as respostas da sua vida, pra que você se sinta bem, pra que você se sinta alegre, feliz, grato. Porque quanto mais você sair do teu mental, quanto mais você for o comandante da tua vida, e sair da mente, não é deixar a mente trabalhar de qualquer maneira. É você saber que você é um espírito, mas que você não vai viver, tá, pelas memórias da tua mente. Porque às vezes a pessoa sabe que é um espírito num corpo, né, que é uma centelha, mas ela vive presa às suas memórias, vive presa a ciclos repetitivos na sua vida. Na verdade, o que que ela tá vivendo? Ela tá vivendo presa às memórias. E aí ela pensa muitas vezes que é até a voz do espírito, mas ela está tremendamente enganada. Por quê? Porque se ela não purifica a mente dela, se ela não direciona a mente dela, a vida dela não acontece. Então, que isso fique bem claro. Já aqui no início do nosso bate-papo, na nossa primeira, na nossa segunda-feira, hoje é uma segunda-feira onde eu tô gravando essa lição, já fique claro aqui, inicialmente, pra que você possa entender. Você é um espírito, mas você tem que entender assim, olha só. Quando que eu tô ouvindo o meu espírito? E quando eu estou vivendo pela minha mente, limitada pelas minhas memórias? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no que a autora fala. Eu sou um espírito. Ela diz assim, inicialmente. E a ideia de hoje é que tu identifique como um único ser. Ou seja, que tu não fique preso à tua mente, te identifica com o teu espírito. Não aceita nenhuma identidade dividida. Nem tenta tecer fatores opostos. O que significa isso? É a dualidade. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô olhando. Uma hora eu acredito que sou um espírito, uma hora eu tô reclamando, eu tô sendo ingrato, eu tô comparando, eu tô me julgando. Isso é viver na dualidade. Então, é isso que ela fala assim, ó. Não vive essa identidade dividida. Seja você um espírito. A tua centelha, o Espírito Santo, ele não fica julgando. O julgamento, a raiva, a crítica vem dessas memórias que falei anteriormente. Então, ela pede que na prática de hoje, né, que você tenha muita frequência, o maior possível, né? Porque ela vai trazer à tua mente, né, uma energia de paz. Ela vai tirar a tua mente do conflito e vai te levar pros campos da paz, né? Vai deixar que a tua mente, que tu fique mais em paz. Por que isso? Porque, olha só, quando você tá meditando, quando você tá praticando um mantra ou uma afirmação, quando você tá muito envolvido no que você tá fazendo, o que que acontece? Você tá tão concentrado que você só é canal do teu espírito. E aí, você não tá mais pelas memórias da tua mente. E é isso que ela tá trazendo isso. Quando você praticar hoje a lição do dia de hoje, várias e várias vezes, o que que vai acontecer? Tu vai encontrar paz. Porque você tá focado, você vai tá centrado. E aí, você não dá espaço pra tua mente, pras memórias do teu inconsciente tomarem conta da tua vida, do teu dia a dia, né? E aí, o que que acontece? Na vida prática, alguém te falou alguma coisa. Se você é uma pessoa que já é insegura por natureza, aquilo te afeta. E aí, você projeta no outro. Ah, mas aquele fulano lá falou uma coisa que me desagradou. Na verdade, afeta por quê? Porque você tá pela memória. Porque se você tá pelo teu espírito, se você tá conectado à tua centelha, você até olha pro outro com compaixão. Sabe que ele tá preso lá na mente dele. E por isso que talvez ele esteja julgando, criticando e tudo mais. Você olha pro mundo de uma outra forma. Seguindo aqui, ela diz o seguinte. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser. Santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada a sanidade. Tu és o espírito amorosamente dotado de todo amor, de paz e de alegria do teu pai. Tu és o espírito que completa ele mesmo e compartilha a sua função como criador. Ele está contigo sempre, assim como tu estás com ele. Ela diz assim. Hoje, tentamos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas a consciência, é trazida um pouco mais perto, pelo menos. Então, ela fala assim, que quando você pratica a ideia do dia de hoje, você fica mais perto do teu espírito. E que aí você popa pelo menos mil anos, ela coloca aqui. Porque ela fala assim, ó. Os minutos que dá são multiplicados muitas vezes. Pois o milagre faz uso do tempo. Mas não é regido por ele. A salvação é um milagre. O primeiro e o último. O primeiro que é o último, pois é um só. Aí, o que ela quer falar aqui, gente? Sabe, às vezes, quando uma pessoa... Você vê uma transformação tão grande nela, que parece que foi da noite para o dia. Ou, às vezes, ela estava com uma doença e ela foi curada imediatamente. As pessoas dizem, é um milagre. Isso é a consciência. Como assim? É a consciência da própria força que a pessoa tem de estar conectada com o espírito. Ela se conecta tanto com o espírito, que o próprio espírito. Alguns autores não falam, não gostam de falar espírito, chamam de consciência. Quem fala muito isso, assim, é o Depak Chopra, por exemplo. Que a consciência cura. Então, é esses milagres que a pessoa está tão consciente, tão conectada com essa consciência, né? Que não é o cérebro, não é a mente. Que é o espírito, como essa autora fala aqui, que ela promove as curas instantaneamente na vida dela. Porque quanto mais você está conectado com o teu espírito, menos você tem conflitos mentais e emocionais. E aí, você realmente tem a cura. Então, os milagres da tua vida, eles podem acontecer nesse instante agora, se você se conectar ao teu espírito. Então, ela pede assim, cinco minutos por dia, né? Para que você se conecte através da ideia do dia de hoje, que é o seguinte. Eu sou o espírito, um filho santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro. Olha que forte essa afirmação de hoje, essa ideia. Ela não fala afirmação, ela fala ideia, né? Eu sou um espírito, um filho santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro. Livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Gente, repete isso, né? Pega o teu momento, escreve, grava com a tua voz, repete. Tem várias ideias para você gravar isso na tua mente. Porque quanto mais a tua mente aceitar, quanto mais o teu subconsciente aceitar, mais fácil é de você se conectar com o teu espírito. Então, vamos colocar em prática essa ideia do dia de hoje, para que teu espírito se expresse através de ti. Para que você receba as bênçãos de estar conectado. E você vai ver que o maior problema, o maior desafio que tu tem hoje na tua vida, é para que você evolua. Porque eu sempre falo, falo quem me acompanha no YouTube, quem é meu aluno, quem é meu cliente, sabe que eu sempre falo o seguinte. Nós estamos aqui para superar os nossos conflitos emocionais e mentais. Porque o que atrapalha a vida de um ser humano são esses conflitos. Tanto emocional como mental. Ai, mas Andresa, eu fui abusada. Andresa, eu tive uma péssima criação. Andresa, aconteceu isso, isso e aquilo na minha vida. Ok, ressignifica. Não fica preso aí. Porque esse desafio que está aí é para que você evolua. Para que você cresça. Eu vou te dizer que como numeróloga, quem me conhece sabe que eu faço muito mapa numerológico, que eu gosto de trabalhar com os números, com a numerologia. E nosso espírito escolhe os desafios que vêm aqui para essa existência, para esse planeta. Então, certas situações que você passou, passa, é porque você se harmonize. Enquanto você não se harmonizar, você vai repetir esses conflitos. Então, vai uma dica aqui. Faça esse exercício, porque esse exercício vai fazer com que você, quando está diante de um desafio, de um conflito, de uma situação que você, pela tua mente, não vê a solução, quando você vai aqui para essa ideia do dia de hoje e medita sobre ela, isso entra em você, você se harmoniza e você resolve esse conflito. E a tendência é que esse conflito não se repita mais na sua vida, porque você já teve gestão emocional, teve clareza mental. Por quê? A clareza mental é que você é um espírito. Então, se você está conectado, você recebe as respostas, você está em paz, mesmo diante da pior situação. E aí, a tua vida realmente começa a acontecer. Um grande beijo, então. Essa foi a lição 97. Amanhã estaremos na lição 98. E vamos seguindo adiante com esse estudo aqui maravilhoso. Um grande abraço. Desejo a você um dia abençoado, cheio de bênçãos e glória.